Sonhos mais lindos, sonhei de que verás que o castelo é aqui. E no teu olhar, conto de agostão, com sofreridão, mil venturas previ. O teu corpo é luz, sedução. Poema divino, cheio de esplendor. Meus sonhos do crente me brilham, então deve-se ver essa sensação de amor. Amém. 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 O teu corpo é luz, sedução. Amém. 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 Amém.